Sabe, guys? Eu sou o Ban. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo aqui do nosso... Nossas... Tias 4s aqui, né, mano? Tias 4 do... Dessa vez o Macaco Ninja, a gente fez o Macaco Mago. Mano... A galera ficou... P da vida comigo, porque simplesmente eu ignorei o Magia Teleguiada, mano. Eu só coloquei o Estouro Arcana ali... Maiores, mais poderosas, duas camadas... Mano, eu não sei por que eu coloquei Magia Intensa, mano. Sinceramente, eu não sei. Talvez depois eu refaço o vídeo, ou talvez eu pegue a ideia de um inscrito... Que é pelo menos transformar em Shorts, mano. Eu faço o Sorcerer Supreme aqui e transformo ele em Shorts pra ver até onde que vai. Com o Magia Teleguiada, ele segue os Blooms mesmo, protegidos. E Estouro Arcano, que estoura duas camadas de Blooms. Realmente seria muito melhor. Eu não sei o que me deu na cabeça na hora. Enfim, acontece. Mas eu vou trazer esse conteúdo de alguma forma. Seja em um outro vídeo, seja em formato de Shorts pra vocês. Beleza? Mas, guys, o vídeo de hoje é do Macaco Ninja. E a gente tem um quarto caminho aqui. Vamos lá. Like e comentário. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos. É muito importante que você se inscreva e deixe um comentário pra ajudar na divulgação. Lembre que você pode se tornar membro. Valores a partir de 1,99 e ter acesso antecipado aos vídeos. E também você pode usar o meu código caso for comprar alguma coisa dentro do jogo. O código é BoostLight. Então vamos lá, mano. Primeiro a gente tem aqui os High Toss. Through High Damage Sales. Que eu não sei o que é Sales. Perdão. Ele joga alguma coisa que pode estourar múltiplos balões. Deadly Shurikens. Shurikens Mortais. Shurikens agora dão mais dano e podem estourar todos os tipos de balão. Katana. Size. São... Mano, o que é size, mano? Deixa eu ver. Ninja Size. Vamos ver. Ah, beleza. É aquela espadinha de três pontinhas assim, tá ligado? Tipo da Katana. Não, como é que é o nome da... Peraí, é Kitana, não é? Mortal Kombat. Acho que é a Kitana que tem... Não, a Kitana tem um leque. Enfim. É a Kit... Peraí, Kitana e... Agora eu quero ver, mano. Milena. A Milena. Tá ligado na arma da Milena? É tipo aquela arma da Milena, mano. Enfim. Agora pode estourar aqui. Tipo, beleza. Beleza, são... Os size, né? São... Meu Deus, eu sempre... Eu sempre bugo na hora de falar replaced. De traduzir replaced. São substituídas por Katanas, que dão... Que são ainda mais poderosas. Wizard Blade. As Katanas são mais afiadas. E... Beleza. E dão mais dano. Alguns classes no AB, alguma coisa assim. E a gente, por último, a gente tem um Demon Blade. Que é... É... Deep from within the underworld I have ars. Enfim, mano. Ele vira o demonão. Vamos lá, guys. Sem mais delongas. Que eu já falei demais nesse comecinho do vídeo. Deixa eu ver aonde que eu vou. Qual mapa, né? Que eu vou. Muito provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo no lançamento, eu vou estar em live, tá? Estou no sábado. Estou gravando esse vídeo quase meio dia. Eu devo entrar em live aí meio de pouco. Quase uma hora da tarde. Então, se você estiver vendo aí, mano. Olha, esse vídeo bem na hora que saiu. Muito provavelmente eu estou em live. Vai aparecer no íconezinho da foto, tá? Se não, qualquer coisa. Se você estiver vendo esse vídeo depois e quiser ver o VOD live, quando eu não estiver mais ao vivo, vai na aba ao vivos aqui. Todas as lives agora ficam disponíveis. Belezinha. Tá. Quero ir de... Pô, 1, 2, 3 seria paia, né, mano? Seria bem injusto com as outras torres. Ah, vamos de congelado, mano. E tá tudo certo. Deixa eu mudar isso daqui para o Benjamin. Eu não vi, para variar um pouquinho, não vi quanto que é a questão do preço dele, né, velho? Eu não vi quanto que é o preço dele. Mas a gente pode começar aqui. Eu não consigo começar com ele. 540, 535. Vamos dar uma adiantada aqui. Pronto, agora eu já tenho. Posso deixar aqui assim, mais ou menos. Acho que é um bom lugar para ele. Primeiro a gente tem o Scythos aqui. Pô, aí eu acho que eu vou de Shuriken inteleguiado, tá? Apesar do outro aqui aumentar a minha velocidade de ataque, pode ser até 4 blooms, ou seja, ele aumenta a perfuração. Shuriken inteleguiado eu acho que fica bem melhor. Então vamos de Scythos aqui. Quero ver até como é que vai ficar. Perdi umas vidinhas ali, mas... Whatever. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui na animação. Ah, aqui, ó. Vocês podem ver que tem um tipo um tridentzinho, tá vendo, mano? É um pouquinho difícil de ver, mas dá para ver. Aqui. Beleza. Então aqui vai ficar bem melhor mesmo, mano. Mas parece que ele não é teleguiado, né? Vou colocar Deadly Shurikens aqui. Agora eles podem esforçar qualquer tipo de balão. Acabou a minha dificuldade contra balão de chumbo, então nem preciso me preocupar em colocar por enquanto o Alquimista. Óbvio que eu vou colocar. Eu coloquei nos outros, então tem que colocar nesse. E agora a gente tem as katanas. Katanas são 2700. Vamos colocar no V5 aqui só para a gente pegar essas katanas. Meu objetivo agora é pegar as katanas e aí a gente passa para uma vila para ele poder ganhar mais dinheiro com os estouros. E depois fica mais de boa, mano. Aí eu acho que fica bem mais tranquilo para a gente. Vamos de kataninhas aqui bonitinho agora. 2.700. Nice. Vamos ver a animação dela? Ó, agora já dá para ver a kataninha já direitinho, mano. E parece que a katana em si, ela não persegue, né, mano? Pelo menos eu não consigo... É, se não perseguir vai ficar paia. Se não perseguir vai ficar bem paia. Mas eu acho que com essa katana aqui, apesar de tipo... Ela dá 2 de dano, né? Eu acho. É, dá 2 de dano. Essas katanas e shurikens. Tá tranquilo por enquanto. Aí eu vou pegar e colocar isso daqui. Eu podia ter colocado antes, talvez. Não sei. Acho que não faria tanta diferença, não. Quero colocar esse D-Dos Macacos aqui, mano. Mas se pá aqui, antes eu coloco um Tambores da Selva. Porque tá começando a passar... Querer passar alguma coisa aqui. Porque ele não tem muito dano, né? Então é meio zoado. Ok. Eu tô no tier 3 ainda, né? Tô no tier 3. O Razor Blade é 5.130. Vou pegar isso daqui para dar mais velocidade de ataque para ele. Olha, ele já tá um pouquinho mais... Mais de boa. Mas ele tá sofrendo aqui, mano. Não vou mentir, não, que ele tá dando uma sofridinha. Eu posso adiantar, né? O bagulho aqui. Eu vou colocar o Razor Blade primeiro, mano. Ó. Parece que agora tá... Parece que agora as espadas estão perseguindo. Eu tive essa leve impressão. Mas agora eles dão mais dano, né? Ó, 60.480. Não é lá essas coisas, mas... Boto fé que ainda assim é um valor bom. Agora vamos de Cidade dos Macacos pra gente pegar mais grana. Beleza. Cidade dos Macacos aqui. Agora a gente tá com mais grana por estouro. E agora é 60.480. Pô, aqui... Vamos de banquinho, né? Vamos de banquinho aqui. Acho que um banquinho no alcance dessa fazenda aqui já fica bem legal. Não fica muito ruim, não. Ó, mas sendo bem sincerão, tá um pouquinho difícil aqui pra ele, mano. Acho que eu já vou ter... Eu falei que eu não ia precisar, mas acho que eu já vou ter que dar uma adiantada nisso daqui, mano. Vamos colocar isso daqui pra ele. Que é pra ele poder estourar mais balões. Potencializa bastante essas torres aqui. E agora a gente vai de Banco Macaco. Acho que eu consigo colocar mais um banco aqui no alcance da vila. Não consigo, não. A vila não quis me... Não quis chegar aqui embaixo, não, mano. Ah, eu consigo com isso daqui, né? Que aí, inclusive, faz o... Faz... Aumenta a geração de dinheiro das fazendas. E, consequentemente, é o banco também, né? Claro. Aqui eu já vou colocar, mano. O Demon aqui. Ixi, acho que eu perdi. Calma, quase perdi. Mas vamos lá. Eu ainda não tinha colocado o Demon. Olha aqui do jeito que fica agora a habilidade dele. Deve ter colocado um pouquinho antes. Eu tinha dinheiro aqui, mano. Porque eu tava no modo muito rápido aqui. Deixa eu coletar tudo. Tava no modo muito rápido e acabei vacilando. Mas agora parece que ele tá com dano, né? Ó, se a gente pegar aqui agora, ó. Da rodada 50. O mob da rodada 50, vamos ver. É, agora ele tá com um daninho legal. Tá? Beleza. Tô sentindo confiante? Não. Ele não... Como ele não persegue, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou substituir pelo caminho de cima. Porque aí eu acho que mais alcance, mais velocidade de ataque. É, alcance ficou pro shuriken teleguiado, né? É. Mas enfim. Tá bom. Eu vou substituir pelo caminho de cima aqui, ó. Porque aí dá mais perfuração e mais velocidade de ataque. Eu acho que vai ser bem mais interessante pra ele. Ele perde um pouquinho de alcance, mas... Com mais velocidade de ataque, fica melhor. É porque as espadas, elas não perseguem, né, mano? Então não faz sentido eu colocar as espadas se elas não vão... É, se eu colocar a shuriken teleguiado, se elas não vão perseguir, mano. Então eu perco bastante ali da parte baixa. Eu acho que também o... Isso daqui, os straps também não vão fazer muita diferença, não. Agora é juntar a grana pro mistura permanente, que é o que eu já tinha colocado antes pras outras torres, né? Depois dos primários. E... Ver até onde isso daqui vai chegar, mano. Por enquanto o dano tá legal. Vamos ver a contra-rodada 60 aqui. É... Essas aqui eu acho que não vai ter nenhum trabalho não, né? Eu acredito. 55 ele passou bem tranquilinho. A gente nem viu os balões. Não é que a gente consiga ver muita coisa, né? Nessa velocidade. Mas vamos colocar na velocidade normal aqui, que a gente agora vai ver o... O BFB. Ó. Ele tá dando bastante dano, só que a perfuração dele é bem baixa. Tá? É bem baixinha. Deixa eu coletar tudo aqui. Já dou-lhe um mistura permanente. Agora ele fica com alcance... É. O alcance dele com o caminho de baixo ainda era melhor, né? Deixa eu colocar alto nisso. O alcance com o caminho de baixo era melhor. Mas essa perfuração aqui com certeza vai fazer diferença, mano. Com certeza vai fazer muita diferença pra isso daqui. Ó. Tá legal, mano. Tô achando bem legal. Até porque ele tá com mistura permanente, né? Então aumenta exponencialmente o dano. Mas olha aqui. Ó. Pronto. Eu tô aí de 60 mil. Não sei se ter essa... Não é uma dificuldade gigante, mas... Essa dificuldadezinha contra a cerâmica... É porque também não foi feito pra cerâmica, né? Mas olha aqui. Dá uma... Dá uma pegadinha, mano. Eu tô ali já com medo da rodada 78. Que vem muitos... Muitas cerâmicas juntos assim. Vem mais do que na 63. Pode ser que dê uma azedada. Não sei. A gente não tem mais nada pra colocar. Vou vender isso daqui só pra ficar de boa. Vou deixar isso aqui mesmo. Não faz diferença. E isso daqui vai ficar claro. Porque é o buff pra ele. Agora é a gente esperar pra ver, mano. Vamos ver. Eu vou pular pra rodada 78 aqui pra gente ver como é que vai ser. Ó. Na 77 aqui ele já tá com um pouquinho de dificuldade, mano. Sinceramente eu não tô esperando muita coisa dele não, tá? Depois disso daqui eu não tô esperando muita coisa dele. Ó. 78 que eu falei pra vocês. E essa nem é a pior parte da 78, tá? A pior parte da 78 é o finalzinho quando vem os balões camuflados. Aí vai vir os balões camuflados, mano. Aí o bagulho vai ficar... Vai ficar zoado. Vamos ver. Porque aí vem muito mais cerâmica camuflada. Não que cerâmica camuflada faça diferença. Mas é porque vem... Essas cerâmicas que vem no final são bem mais... São essas... É, mano. Ele tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Tem um medo ali contra a rodada 98, talvez. Porque a rodada 98 vai soltar os balões de... Cerâmica fortificado, né? Dos moab fortificados. Mas olha aqui. A gente já não consegue estourar muito, mano. A perfuração dele é muito baixa, velho. Nossa, a gente tá com dificuldade na 79, mano. Contra a moab ele me parece ter um... Um desempenho bem melhor. Mas contra a cerâmica... Realmente não é o forte dele. Vamos ver aqui contra o... O ZMG. Que dá pra gente ter uma noção mais legal do dano dele contra a moab. O dano dele contra a moab é bem grande. Bem alto. Só que... Vamos ver. Vou clicar em continuar aqui. Vamos ver direitinho. Meu maior medo tá sendo a rodada 98, mano. Ou talvez até alguma coisa antes disso. Mano, eu perdi na rodada 88, velho. Perdi na rodada 88. Eu tava até com um negócio aqui. Vou clicar em continuar. Depois eu preciso formar um dinheiro. Porque vai vir atualização aí, né? Formar um dinheirinho aqui na live que eu vou fazer. Pra poder garantir a skin do Geraldo. Mas olha aqui, mano. Passou ali e tal. Agora tá de boa. Eu não sei se... Acho que a gente perdeu foi agora, né, mano? Foi nessa daqui. Pode ser que passe também, né? É, às vezes eu acho que a velocidade... Colocar uma velocidade muito alta faz diferença. Mas 89 não passa, mano. Foi na 88 ou foi na 89 que tinha perdido antes? Pior que eu não lembro. Mas é igual eu falei, contra fortificado ficou muito fraco, mano. Ficou bem fraquinho. Eu já trouxe um... Acho que dois caminhos... Dois caminhos alternativos diferentes pro ninja aqui no canal. E de longe esse daqui é o mais fraquinho, mano. Não gostei. Achei que faltou um pouquinho a mais de dano. Não precisava ser muito roubado. Mas achei que faltou um pouquinho a mais de dano pra... Pra poder fazer jus aí ao ninja, né? Mas, guys. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Se você estiver vendo o vídeo na hora que ele tá saindo, não esquece que também... Deixa o like... Pera aí. Deixa o like pra eu poder alimentar meus gatos. Essa gatinha aqui precisa de ração. Então com o seu like e o seu comentário, eu consigo dinheiro pra alimentar meus gatos. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até amanhã. E fui.